E agora vamos para o teatro. Sabe o que teve ontem aqui, Vitória? O que teve ontem? Teatro com música. Teatro de marionetes com música. Que bacana. A marionete é ótima, né? Tem uma agilidade desse para mexer, aquele bonequinho, acho incrível. Pode ficar mexendo para ficar mexendo. É, deve ser um pouco esporte também, né? O pessoal adorou dar plateia. A gente acompanhou até um pouco dos bastidores desse trabalho. Vamos ao teatro. No palco, artista e boneco pareciam um só. O espetáculo, que une música e fantoches, esteve pela primeira vez em Vitória. E a cada história, os personagens ganhavam vida. Parecia até mágica. E o encanto não deixou a menina fechar a boca. Nem a senhora piscar os olhos, que deslizavam de um lado para o outro. Acompanhando os movimentos de uma tal trapezista que estava no palco. Nós estamos nos bastidores do espetáculo, eu vou falar baixinho para não atrapalhar. Mas olha só, estamos bem próximos dos bonecos, dos fantoches, que tem de vários tipos. Todos são feitos de madeira. Quem está lá assistindo, nem imagina. Mas para criar, construir e ensaiar, com cada peça dessa aqui, são 400 horas de trabalho. Uma sintonia que rendeu até um dueto de violinos em Tico-Tico no fubá. No fim do show, artistas e bonecos foram aplaudidos de pé no Teatro Carlos Gomes. Maravilhoso, maravilhoso. A gente volta a ser criança. E as crianças ficavam encantadas, acompanhando toda a movimentação. Muito bonito. Nossa, espetacular. Eu nunca tinha visto um espetáculo assim, com música e marionete. E perfeitamente sincronizado. Muito, muito espetacular. Voltei a ser criança. Para os pequenos, uma viagem ao mundo da fantasia. O que vocês mais gostaram aqui hoje? Do cacorrinho. Dos bonés. De tantos. A gente está tendo uma aceitação muito boa. As pessoas estão precisando disso, dessa arte, dessa música ao vivo, da marionete, do contato também que elas têm. Quando a gente vê, olha os olhos das crianças, como elas são tão felizes. A gente está dando sonho, sabe, para as pessoas. É muito bom. Muito bacana, né? O cacorrinho deu um susto no garotinho, coitado. Encantou adultos e crianças, né? Isso que é bacana. Quer assistir? Eu quero assistir. Eu tenho que esperar. Infelizmente, a apresentação foi só ontem e de graça ainda no Carlos Gomes, mas pode voltar. Em setembro pode voltar. Ah, ótimo. Fica ligada. Fica ligada.